. Meu nome é Lia Giraldo da Silva Augusto, eu sou pesquisadora da Fiocruz e coordenadora do GT Saúde e Ambiente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Eu queria agradecer o convite em ficar nesse seminário, nesse encontro da rede do BAT, que é importantíssimo para discutir a questão da água e dos direitos humanos. E eu escolhi para esse debate demonstrar ou problematizar como nós temos uma contradição no campo da saúde do Brasil com relação ao controle da qualidade da água, na definição dos parâmetros que são selecionados, definidos, para que se garanta às pessoas que a água consumida está dentro de possibilidades de proteção da saúde, sem risco para a saúde, mostrando as contradições da definição desses parâmetros, dos limites que existem no conceito mesmo de limites de aceitação da qualidade da água, como isso não tem uma base científica adequada, na medida em que se considera diversos elementos que compõem um conjunto de situações e condicionamentos de risco para a saúde em frente à contaminação ambiental. Então, os limites de aceitabilidade são definidos mediante estudos toxicológicos em animais e depois isso é extrapolado para o ser humano, ou simplesmente por uma espaculação corpórea, por massa corpórea, além do que esses testes são realizados nos produtos contaminantes isoladamente, não se considera, por exemplo, a interação entre eles, não se considera a biomagnificação, a bioacumulação, a biotransformação, muitas vezes os metabolitos são até mais tóxicos do que o produto original, enfim, essa desconstrução desse conselho foi uma ênfase que eu dei na fala, além do que significar também a outra contradição que no campo da saúde pública, apesar do Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde do Brasil ser responsável pelo controle da qualidade da água de abastecimento, o próprio Ministério da Saúde orienta a utilização de produtos químicos, em caso agrotóxicos, como larvicidas na água de abastecimento por conta do controle vetorial. Isso é uma quebra de potabilidade, as pessoas acabam entendendo que esses venenos têm uma função de remédio, inclusive utilizam o nome remédio para barata, remédio para mosquito, remédio para rato, aceitam a quebra da potabilidade pela própria saúde pública e isso é uma forma também de ocultação de risco, quando no caso, por exemplo, das agroviroses, a questão que se coloca é o saneamento ambiental, é a questão da água em termos de acessibilidade e de qualidade, e isso daí não é tocado no modelo de controle vetorial, simplesmente é fixado na questão do vetor e não das condições que propiciam a existência de criadores, que é justamente a falta de saneamento ambiental. Então, esses foram os temas que eu abordei na discussão e coloco para os comentários e para, enfim, prosseguir o debate nos demais momentos desse encontro tão importante. Obrigada.